O curso de nutrição é para você que se preocupa com a qualidade de vida e com uma alimentação saudável, equilibrada e segura. O bacharelado em nutrição é para você que deseja atuar na prevenção, promoção ou recuperação da saúde humana, se inserindo nas diversas áreas de atuação do nutricionista, além de prescrever e orientar condutas alimentares, buscando proteger e restaurar a saúde e a qualidade de vida. A UCS conta com toda a estrutura necessária para fazer com que o estudante aprenda todas as técnicas por meio de atividades práticas e realização de visitas técnicas. Há mais de cinco décadas, a UCS forma profissionais de qualidade, alinhados com os desafios da sociedade e conscientes do papel que ocupam no mundo. Se você acredita no futuro, o curso de nutrição da UCS é para você! A UCS forma profissionais de qualidade, alinhados com os desafios da saúde humana,